Olá minha gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer o tour da casa para vocês, que na verdade eu já até gravei uma parte. Lá em cima eu gravei outro dia, porque estava bem vazio, e eu não consegui fazer aqui na parte de baixo no mesmo dia, porque tinha muita coisa, gente, e eu queria gravar com a casa bem vazia, mas não deu, não consegui, gente. Já tem umas coisas aqui, tem coisa nossa, que nós já trouxemos, tem ainda deles, que ainda vai ser retirado, entendeu? Tem umas coisas aqui que vai para a doação, então eles estão esperando a pessoa vir buscar, enfim, tem umas coisas aqui ainda, então, gente, ignorem essas coisas, tá? Mas eu acho que dá para vocês verem assim, ter uma boa noção do espaço aqui, que é bem legal, tá, gente? Eu vou, então, começar aqui pela sala onde eu estou. Ali é a cozinha, entendeu? Eu vou dar a volta, então eu vou chegar na cozinha depois, tá? Vou começar aqui na sala, ó. Ali, ó, já são coisas minhas, tá? Naquele cantinho ali que nós trouxemos ontem. Aí está meu tripé e tal. O chão, gente, é a mesma coisa lá de cima, ó, só que nós não limpamos ainda o chão. Começamos a limpar aqui, minha amiga veio, nós adiantamos bastante coisa, janela, rodapé, e nós limpamos o chão, assim, mais ou menos. Então, depois eu tenho que vir, limpar novamente e passar a cera. Aqui tem essa cama hospitalar que foi doada. Tem aquela cadeira. Gente, essas coisas aqui não foram usadas, entendeu? Eles compraram e tal e a pessoa já foi para o hospital e de lá nunca mais saiu, enfim. Então, nem foram usadas essas coisas. Está tudo novinho, novinho, entendeu? Foi doado, o padre vai pegar. E tem sempre alguém, né, que vai fazer um bom uso disso aí. Sempre tem alguém que precisa. Então, vai ser doado. Aí nós falamos com eles, ah, deixa aqui, não precisa também esquentar tanta cabeça para tirar. Daqui a pouco a gente, né, dá um jeito. Se o padre não puder buscar, o coração vai arrumar um jeito de levar lá. Então, está aí no cantinho. Aqui tem uma lareira, ó, que lareira enorme. Tem uma lareira, funciona, tá? Perguntei, eles falaram, não, funciona. Porque, às vezes, a gente aluga casa e eles falam, ah, a lareira não funciona. Tem lareira, mas não funciona. Não, essa funciona, gente. Bem aqui no meio da sala tem esse sofá ainda, que será retirado, no caso é deles, entendeu? Então, essa sala, gente, ela é bem grandona, ó. Aquela cadeira lá também é minha. Essa sala é bem grande, bem comprida, sabe? Eu vou, eu vou do lado de cá, assim, para vocês verem. A sala é bem grande, gente, bem espaçosa, sabe? Comprida. Agora, virando aqui, está a entrada da casa aqui, ó. E aqui tem aquela escada, que nós já tiramos o carpete, tá? Já tiramos o carpete da escada aqui. Porque no dia que nós tiramos o carpete lá de cima, é, dos quartos, se eu não me engano, né, eu falei com vocês, ah, nós vamos tirar aqui da escada depois, né? Então, ó, já retiramos tudo. A madeira da escada também é muito linda. Depois que, né, limpar tudo e inserar, vai ficar maravilhosa. Olha, essa casa, gente, parece que era toda encarpetada, sabe? Porque na hora que nós estávamos tirando o carpete daqui, aqui tem um closetzinho, que nas beiradinhas ali, assim, estava cheio de pedacinho de carpete. Tipo assim, retiraram o carpete e retiraram, assim, mal retirado, né? Tinha uns pedacinhos ali, assim. E aí a gente limpou tudo, essa beiradinha daqui, tudo ali, assim. Então, acho que aqui embaixo, eu acho que tudo era de carpete. Aqui é um closetzinho, ó, pequenininho, mas é um closet pra, né, chegar alguém, visita, e tiver com casaco, né? Pode pendurar o casaco e tal, dá pra gente colocar alguma coisa também aqui, sapato. Enfim, pequenininho, mas super legal, né? Aqui embaixo, aqui eu nem limpei ainda não, gente. Aqui eu não limpei não, tá? Não limpamos. Nós fizemos, assim, a minha amiga veio, nós fizemos umas coisas, mas não limpamos tudo, sabe? Tem muita coisinha aqui pra limpar ainda na parte de baixo. Tá vendo, gente, ó? É tudo papel de parede, isso aqui é tudo papel de parede, e aqui parece que era também. E eles tiraram, em alguns lugares aqui da casa, eles já retiraram o papel de parede, tá? Ó, o corredorzinho aqui é todo de papel de parede, que tá até desgrudando ali, ó, descolando. Ali naquela partezinha ali em cima, tá descolando. Antigamente, né, usava-se muito o papel de parede. Acredito que quando colocou que, assim, era bem novinho, deve que era muito bonito, né? Agora acho que já tá um pouco encardido e tal, mas deve que era bem bonito quando tava novinho. E aqui é a sala, que também tem coisas já minha, tá? Ó, a cozinha da Micaela, tem umas caixas aqui, tudo coisa minha, gente. E essa sala, ela é, assim, pequena, mas, assim, ao mesmo tempo bacana, sabe? Porque às vezes a gente aluga casa, a gente não tem salinha de jantar, não, tá? Igual aquela minha que eu tô morando lá. É tipo aquela sala que eu mostrei pra vocês ali, tem os sofás, que eu tive que dividir. Colocar o sofá, né, a televisão e colocar a mesa de jantar lá também. Mas essa daqui tem, essa salinha aqui de jantar, tem esse lustre aqui, é... Que tá bem assim, essa luz, essas luzes aqui parece que estão todas queimadas, que eu já tentei acender, mas não consegui. E ele parece que tá bem, assim, antigo, né? Velhinho, sei lá, se ele era meio estilo, assim, vintage, já meio envelhecido, com aqueles pretos, assim, meio envelhecido. Não sei, não, mas tá bem pretinho, né? Eu acho que, talvez eu vou tirar esse, esse lúcido aí, colocar uma luz normal ou alguma outra coisa menorzinha, não sei. É, e deixa eu contar pra vocês, essas cadeiras são minhas, tá, gente? São minhas coisas, já que eu já trouxe um pouco. Deixa eu mostrar pra vocês que esse móvel aqui eu ganhei tão bem. Olha que maravilha, gente. Eu ganhei essa, é, cristaleira, né? Gente, eu ganhei, que ela me deu também. Ela me deu os lá de cima, aqueles gaveteiros lá em cima maravilhosos, e me deu esse também. Olha aqui, que lindo. Com duas gavetinhas aqui, tem umas portinhas aqui, tá vendo? Olha que maravilha. Porque vocês sabem, eu não tenho muito móvel, gente, não tem. Esse negócio de ficar, da gente ficar mudando, sabe? Não dá pra ter muita coisa. Porque mudança pra lá e mudança pra cá estraga as coisas da gente, tudo, ai. Mas, enfim, eu espero que agora, aqui nessa casa, eu vou ficar por muitos anos, né? Na fé de Deus. Se Deus quiser, Ele quer, tenho certeza. Aqui estão as persianas que ela comprou. Isso aqui tudo vai lá pra cima, pra colocar nas janelas. Porque as persianas que estavam nessas janelas, todas da casa, praticamente, já estavam super encardidas, assim, bem velhinhas, sabe? E aí, já tinha umas até com uma beiradinha já quebrada. Aí, ela foi lá e comprou todas as persianas novas. E aí, vai só dessa janela aqui, que ela não encontrou ainda, porque essa janela é bem grandona. Tem duas, né? Essa janela aqui e a outra lá na sala, ó. Então, ela não encontrou. Mas, é só a gente trocar agora as persianas. Colocar, né? Que já tirou as velhas já, já joguei fora. Isso aqui é a caixa minha. Então, aqui é a portazinha de entrada. E aí, não é legal essa salinha, gente? Dá pra colocar a minha mesa aqui e dá pra ficar uma salinha de jantar ainda bacana. Muito legal. E aí, agora, vamos lá pra cozinha. Tá ali meus mapos, que eu tava limpando. Mas, agora, eu tenho que levar de volta comigo um map desse aqui, que eu tô indo lá na casa. Eu cheguei com o carro, gente, com uma viagem de coisas. E vou descarregar ainda. Vou levar esse mapa aqui, que eu tenho que limpar a casa de lá pra entregar. O pessoal falou assim, mas você vai limpar? Por que? Você pegou a casa tão suja. Ah, eu peguei o fogão e tal, o beismo lá, o porão tava sujinho, né, gente? Mas, assim, no geral, a casa tava até limpa. O banheiro, as coisas tavam limpas, né? Só mesmo o que tava encardido, que realmente... Mas, enfim, vou limpar, entregar a limpinha. Aqui é a cozinha. Deixa eu fechar essa porta aqui pra vocês verem melhor. Aqui é a cozinha. Gostei desse chão. Porque lembra que na outra casa que eu morava tinha chão de madeira também? Ai, eu prefiro isso aqui. Acho que é mais fácil pra limpar, sabe? Porque o chão da cozinha, eu acho que suja muito. Então, a gente tem que tá limpando com mais frequência e tal. Então, eu prefiro assim. Bom, ali são os armários que... Nós já fizemos uma limpeza aqui nessa cozinha até boa, viu? Os armários por dentro, a gente já limpou. Minha amiga ajudou. Tem coisas espalhadas assim pra lá e pra cá, tá, gente? Essas tábuas aqui é da dispensazinha ali. Essas tábuas estavam forradas e colado mesmo o papel que nós custamos pra tirar. Mas tiramos tudo. Mas eu não limpei ainda. Então, eu quero limpar, higienizar e tal pra voltar com elas ali pra dispensazinha ali, pro closet. E depois, depois eu vou... Acho que depois eu vou pintar essas tábuas, né? Mas primeiro eu vou limpar e acho que vou usar um pouco ainda sem pintar. Porque é tanta coisa pra gente fazer que a gente não vai dar conta de pintar nada agora. Então, esses aqui são os armários. Deixa eu fechar pra vocês. Eu deixei aberto pra arejar, sabe? Nós limpamos e eu deixei... Eu deixei aberto, né? Pra dar aquela arejada boa. Tá vendo? Os armários são bonitinhos, né? Eu gostei dessa cor. Ali tem uma janela maravilhosa que tá cheia de produto de limpeza aí. Porque eu coloquei tudo aí que eu tirei daqui, limpei as coisas embaixo da pia. Coloquei os produtos de limpeza por aí mesmo pra deixar ali dar uma secada boa. Mas essa janela, gente, ela é bem funda. Ó, ela vai até lá atrás, tá vendo? E o bom é que pode colocar as plantas aqui, né? As ervas. Igual eu gosto de ter as cebolinha ou a salsinha. E aí dá pra colocar aqui que pega um sol, né? Gostei demais dessa janela. Vou colocar minhas coisinhas tudo aí. E... E aí pra cá, mais armários aqui. Deixa eu fechar aqui. Esses armários também, deixa eu mostrar pra vocês por dentro. Esses armários aqui, tinha forro. Nós retiramos tudo. Tem até um pedacinho ali ainda que falta arrancar direito. Nós retiramos todos os forros que estavam aí coladérrimos já, sabe? De anos e anos. Minha amiga limpou. A Edinha limpou tudo pra mim, bem limpadinho. Eu já até coloquei um papel aqui. Isso aqui é papel toalha mesmo. Comecei a colocar um papel toalha aqui. Eu vou ter que comprar papel pra forrar aqui. Eu vou ter que comprar. E... Aqui em cima do micro-ondas tem um gabinetezinho bem pequenininho. Pensa num negócio cheio de gordura. Esse daí tá, gente. Acho que dá até pra ver no vídeo aí, ó. Tá cheio, cheio de gordura. Porque nós limpamos. Mas eu falei com a minha amiga assim, não fica caprichando muito do lado de fora, não. Porque eu quero... Mas é por dentro mesmo. Do lado de fora depois eu vou limpando, sabe? O negócio é por dentro, né? Pra gente chegar e já poder usar. Ó. Eu estava lá. Comecei lá. Lá que é a sala, tá, minha gente? Então... Aqui essa cadeira já é minha. Tem um espaço aqui que eu vou colocar... Aquele armarinho branco meu. Lembra daquele armarinho, um gabinetezinho branco que eu usava lá na outra casa? Que ficava minha máquina de café em cima? Então, gente. Tá no storage. Eu vou colocar ele aqui nesse... Nessa paredezinha aqui. Então será mais um armariozinho pra eu ter... Pra eu poder colocar minhas coisas, né? Panela, enfim. Lá dentro. Nem cheguei a levar pra essa casa que eu tava morando agora. Recente. Porque não cabia lá, gente. E aqui é a dispensazinha. Que... É... Eu vou voltar com aquelas tábuas pra cá. Ela é bem pequena, assim. É estreita e tal. Mas... Eu... Eu vou organizar umas coisas aqui. E um pouco eu posso colocar no basement, né? No porão. Enfim. Vou colocar aqui mesmo só o que a gente usa sempre. Aqui eu vou colocar mais as coisas, assim, de... De uso, assim, constante, né? Gostei. Gostei desse espacinho. E... Eu ainda tenho que limpar também. Não foi limpo não, tá, gente? Não foi limpo. Eu tenho que limpar aqui essas... Essas beiradinhas aqui. Depois a gente pretende, né? Pintar. Vamos ver. Vamos ver. Aí eu vou fazer um giro aqui. Ah, outra coisa dessa cozinha. Ela... Ela tem um... Esse detalhe... Tá vendo esses negócios aqui, gente? Essa... Isso aqui é um papel. Tipo um adesivo, sabe? Não sei se dá pra ver aqui no vídeo aqui, ó. Ela... Ela é um adesivo. Acho que colaram aqui pra dar esse... Esse efeito. Tem gente que gosta, né? Mas nós vamos ainda dar uma pintada aqui. Ela falou, pode pintar o que vocês quiserem. Só falar que a gente paga as tintas, entendeu? Eles vão pagar as tintas e tal. São coisas que eles iam fazer, né? Que eles iam fazer a reforma da casa. Mas assim, como a gente queria mudar já, né? Nós falamos, não. A gente entra e depois a gente vai fazendo. Até porque o coração também gosta de fazer essas coisas. Então, o coração vai fazendo aí. E o que gastar, né? A gente vai passar pra eles e aí eles pagam. Aqui nessa cozinha tem uma... A gente, a lava-louça é bem antiga. Tá vendo? O modelo dela. Bem antigo. Mas, ó. Fiquem surpresos com uma coisa. Porque eu fiquei. Eu fiquei. Aqui, gente. Olha por dentro dessa bichinha. Falei com o coração assim. Essa máquina não foi usada, não. Eu acho que não. Se foi, foram pouquíssimas vezes. Porque, gente, tá limpíssima. Novinha. Olha isso aqui. Eu acho que não foi usada, não. Acho que a pessoa que morava aqui... Eu também não sou de usar, gente. Sinceridade. Não sou muito de usar isso, não. Eu coloco minhas vasilhas ali na pia e eu lavo rapidinho. Aí eu uso isso aqui pra poder secar. Aí é uma maravilha. Você lava e vai colocando aqui pra escorrer. Porque eu não gosto muito de escorredor de pia. Nossa, tem um pavor daqui, né? Eu não gosto, não. Então, isso aqui é muito bom. Aqui tem um negócio preto aqui, ó. Mas eu acho que é só alguma sujeirinha. Ela tá muito novinha. Engraçado, né? Porque esse modelo aqui é antiga, gente. Antiga. Depois eu quero fazer um teste pra ver se ela funciona. Acho que sim, né? Então, tá. Essa é a cozinha. Aquelas coisas ali são coisas minhas, sabe? Que eu já trouxe e coloquei ali. Ontem eu dei uma limpada nesse chão aqui que tava imundo. Eu dei uma limpada. Uma limpadela, tá? Uma limpadela porque esse rejunte tá preto. O rejunte tá preto, gente. Será que eu vou conseguir? Olha que diferença. Tá vendo? Aqui tá pretinho. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então, ele tá sujo. Aqui é o quê? Pra eu esquecer de falar uma coisa pra vocês. Esse canto aqui, gente, é onde fica a geladeira. Ainda não tem geladeira na cozinha, tá? Eles vão comprar, vão trazer hoje à tarde. Então, assim, esse rejunte pra cá, pra cá. Se eu tiver animada e pegar ele de jeito, eu acho que eu consigo limpar bem. Tá vendo como tá pretinho? Apesar de que se fosse um rejunte pretinho, também era bonito, né? Também era bonito. Ali, ó. Ali tá limpinho. E aqui tá sujinho. Mas tudo bem. Vamos prosseguir. O que mais que eu tenho pra mostrar pra vocês? Apesar... Ah, aqui, ó. Aqui é o banheiro. É um banheirinho. É um lavabo, na verdade, né? Aqui é um lavabo, gente. Bem estreitinho, sabe? Deixa eu acender a luz. Bem estreitinho. Ele é bem estreitinho, mas... Aí, o que a gente tá pensando? Ela tá pensando se vai trocar o nosso armarinho. Porque parece que tá pingando um pouquinho de água. Parece que molhou um pouco, assim, ali embaixo. Enfim, mas tá pensando ainda, né? Agora, o engraçado é que a pia, a cuba, ela faz uma volta tão gigante aqui, não tem muito espaço aqui da pia até na parede, gente. Porque o banheiro é super estreito, sabe? Então, ficou assim, ali. Ali é um pouquinho, assim, apertado. Mas tudo bem. Ali é um vasozinho normal, né, gente? Aquilo ali ainda não tirei. Essa persiana tava aí. Tem um armarinho aqui. Esse armarinho aqui é bom, ó. Tá vendo? Você pode colocar um pouquinho de... Algumas coisinhas aí dentro. Legal. E esse é o banheirinho. Eu vou fechar aqui. E daí, aqui, ó. Aqui é o porão. Mas eu não vou no porão agora. Não, esqueci de mostrar uma coisa pra vocês. Tô esquecendo de mostrar ali, ó. Tá? Aqui é o porão. Nós vamos depois. Vamos aqui nessa porta, que é um espaço maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tá lotado. Tá lotado. Mas dá pra vocês terem uma noção, tá? Ali é a garagem. Ai, gente. Não vou nem abrir a porta lá da garagem, não. Porque tá bem... Tem muita coisa lá. Deles ainda, tá? Muita ferramenta, máquina. Muita coisa. Que eles vão tirar depois. E até, assim, mais com calma também. Nós falamos, vai com calma. Tira depois quando der, né? É... Mas esse espaço aqui, gente, é muito bom. Porque a gente chega ali, ó. E entra por essa porta. Você já pode deixar calçados aqui. Sabe? Você pode deixar um monte de coisinha aqui. Igual a gente tem criança, né? Aí já tira o sapato por aqui. E já fica por aqui. Ai, que maravilha. Amei esse... Esse espacinho aqui. Aí... Isso aqui é a caixa deles. Não é meu. Nada... Aqui... Só o que é meu aqui, nesse... Nesse espacinho aqui, gente, é essas mesas aqui. Isso aqui é meu, sabe? Mas o restante aqui, eles ainda vão... Ah, essa mesa também que ela falou que se eu não quisesse ia jogar no lixo, eu falei que ela não pode deixar. Porque é uma mesa muito boa, sabe? Dá pra usar lá fora ou até aqui mesmo. Não sei. Mas eu falei que ela pode deixar. Aquilo ali é do sofá. É... Que veio pra cá, nas almofadas. Isso aqui é lixo. Essa cadeira depois vai pro lixo também. É tudo deles aqui. Isso aqui, na verdade, o padre vai pegar depois também. O padre, gente, ele faz, assim, ele fecha um container e manda... Manda pra Angola, pra esses países, assim, né, que precisam muito. Então, por isso que ela tá guardando aqui um monte de coisa. O padre vai... Esses brinquedos o padre vai pegar. Aqui tem um monte de vazio também que estava ali nos armários, que ela já tirou um pouco pra ela. E, na verdade, tem aqui, ó, esse monte ainda. Essa caixa, isso aqui, ali também. Tudo vazio aqui. Ela falou assim, não, deixa que o padre leva, porque, né, ainda manda no container e alguém vai... Ainda vai usar ainda, bastante, né? Eu não peguei nada pra mim, que eu tenho demais. Mas, enfim, esse espaço aqui, ó, é maravilhoso. Tem que pintar. O coração vai pintar, porque ali tá até bem feinha, ali, ó. Tá vendo? Um escorrido ali, uns negócios... Não sei se, tipo, mofou, sei lá o que que deu ali. Mas o coração vai pintar. Até mesmo também pra tirar um cheiro, assim, que tá um cheirinho, assim, ruimzinho, fortinho. Acho que é... Porque a casa ficou fechada, né, muito tempo. Então, é dar um cheirinho, assim, meio desagradável. Eu até coloquei uma... Um pouquinho de bicarbonato de sódio nos cantinhos. Mas... Mas também tem que limpar. Aí, depois que limpar aqui e tal, direitinho, aí sai esse cheiro também. Então, esse espaço aqui é maravilhoso, gente. Mas... Amei esse espaço, gente. Amei. Limpar aqui bem limpinho. Ó, meter uma cera aqui também que vai ficar... Vai ficar beautiful. Vai ficar lindo. Tem muita coisa aqui, mas acho que dá pra vocês, né, terem uma noção, assim, de... De espaço, né? Dá pra vocês conhecerem bem a casa. E aquele... Aquele dumpster que tá ali fora, já é o segundo, viu, gente? No dia que... Oi, eu não mostrei ainda. Gente, eu gravei, mas eu não sei se o vídeo foi pro canal ou não. Eu tô meio perdida, sabe? Mas esse daqui é o segundo dumpster já. Esse dumpster é enorme, gente. É enorme. E... É... Esse é o segundo. Ou seja, muita coisa daqui... Dessa casa que eles tiraram, viu? Que foi pro lixo. Muita coisa. Mas vamos lá no basement, então? Vamos lá no porão? Eu vou fechar aqui essa porta. Descendo aqui no porão, gente, essa escada aqui também nós já fizemos uma pequena transformação nela. Já tiramos o carpete. Tinha um carpete aí. O porão tá com cheiro muito, muito forte, sabe assim? Ficou fechado e umidade. E aí acaba ficando esse cheiro forte. Mas depois de limpar, né? A gente vai limpando os corpos que saem. Esse negócio branco aqui na escada também é de carbonato que eu joguei. E aí nós tiramos o carpete daqui, mas ainda falta limpar, sabe? Falta limpar. Não era só a escada que tinha carpete, não, gente. Aqui também tinha o chão, sabe? Era todo carpetado. Quer dizer, dessa parte aqui pra cá. Ali, ó, não tinha carpete não, era assim mesmo, tá? Dessa parte pra cá. Eu vou pra cá por enquanto. Vou começar por aqui. Ele é todo com as paredes assim, ó, de madeira. Ainda tem umas coisas aqui. Deixa eu acender mais luzes aqui. Cadê as luzes? No escuro não dá não, hein? Ah, tá. Pronto. Essa tábua aqui, é... Não sei, acho que não vai pro lixo, não. Próximo, tô com dó de jogar no lixo. Que dá dó, né? É, tá super boa. É de um caixote que tinha ali, gente. Que quebraram e jogaram umas partes fora e ficou essa tábua. Tá vendo? Ele é todo... Essa parte aqui, né? Toda revestida assim de madeira. E o chão tá lindo, né? Tinha um carpete horroroso aqui também, velho pra caramba. Aí nós arrancamos o carpete fora e olha que chão. Só falta limpar, né? Limpar e encerar, né? Porque vocês sabem que eu gosto de uma cera. Limpado, encerado, ó. Ah, mas fica um brinco. Tem, ó, tem um cachorro... Aquilo ali, gente, é um cofre, tá? Gigantérrimo. Pesa adérrimo. Diz que pesa uma tonelada. Então, tem que vir aí não sei quantos homens aí pra tirar esse copo daí. Tinha umas coisas aí dentro. Que eu não preciso falar o nome. Isso aqui é um gaveteiro maravilhoso que ela me deu também. Olha só como que eu sou uma mulher de sorte. Oh, meu Deus do céu. Obrigada, senhor. É um gaveteiro maravilhoso. Lembra quando eu fiz a limpeza lá no quarto dos meninos na última casa? Vocês viram meus gaveteiros? Que lá é de plástico, gente. É do Walmart ou do Home Depot? Eu nem sei. São uns gaveteiros muito, assim... Eles são bons. É um plástico, assim, super firme, resistente. Nem sei se eu deveria falar plástico ou qual é o nome daquilo lá. Mas esse daqui é de madeira, né? É bem bonitinho. Então, ela me deu pra mim esse gaveteiro. Que eu vou colocar no quarto do... Acho que do Adria e do Cauã. Vamos ver. Tá? E ainda joguei um bicarbonato aqui também pra dar uma... Porque essas coisas... Isso aqui tava aqui no porão. Então, essas coisas vão... É... Absorve a umidade, o cheiro. Enfim. Aí eu joguei um bicarbonato ali pra ir tirando... Pra ir tirando o odor. E depois eu vou dar uma limpada nele pra subir. Então, esse daqui é o porão. Essa parte de cá, né? Que tem outra parte lá também. Mas não limpamos nada aqui ainda não, gente. Máximo que nós fizemos aqui foi só passar, assim, a vassoura. Ela passa uma vassoura, assim, mais ou menos. Assim, arrancando uma selha de aranha, mais sujeira aí. Porque tinha sujeira, viu? Aí... Aí ela jogou... Olha lá, que negócio verde, gente. Esse é o sabonete. Ela jogou um monte de sabonete aqui. Que ela falou assim... Ah, menina, eu vim em algum lugar que esse sabonete é bom pra tanta coisa. Eu peguei e joguei aqui também. Ali é... Isso aqui é uma portinha que dá pra... Dá pra... Pra sair, tá? Por aqui. E... O melhor de tudo é que tem um banheiro aqui também. Olha que maravilha. Tem um banheiro. Deixa eu atender a luz aqui. E esse banheiro, minha gente, ó. Esse banheiro aqui, ele é bem bonitinho. Bem bonitinho. Super arrumadinho, sabe? Super, super arrumadinho, ó. Tem uma piazinha pequena, sabe? Mas... Arrumadinho. Dá pra colocar umas coisinhas aqui também, ó. E tem ali o nosso famoso claróx. Claróx em todo canto. Essa porta aqui, tá fora, porque tá faltando um parafuso dela ali, que parece que soltou aí. E aí eles têm que colocar de volta, sabe? Essa porta aqui da cháula. Mas olha que arrumadinho. Mas olha que arrumadinho, não é? Maravilha. Então, esse aqui é o banheiro do... Do basement, do porão. Depois o coração quer colocar... Ele é... Assim, ele é baixo. Quem for os amigos aí, bem altos, aí vão ter que se curvar, mas dá pra usar. É bom ter um banheiro assim no porão. Que aí você recebe os amigos, faz aquela baguncinha no porão, né? Com o karaokê, que vocês sabem que nós gostamos, num karaokê. Cantar. E aí faz a bagunça e quer usar o banheiro, já tá aqui embaixo, já vem e usa o banheiro. Ai, é bom demais, gente. É bom demais. Amei demais. E aí agora eu vou lá do outro lado, lá. Vou passar do outro lado. Aqui é que já não é assim nada acabado, sabe? Isso aqui, gente, é um... Ai, como é que chama isso? Desumidificador, tá? Vai retirando a umidade aqui. Bezma, porão, dá muita umidade. Então a gente tem que estar cuidando. Eu não sei se tem... Eu acho que tem uma luz aqui do lado de cá. Pera aí. Aqui, ó. Aê! Porque senão não dá pra ver, né? Então eles colocaram... Por isso que tem esse barulhão. Tem um desumidificador aqui. Tem dois ventiladores ligados. Tem mais um glow lá ligado também. Tá soprando. É porque tinha uma água aqui, ó. Disso daqui que tinha entornado. Aí eles colocaram uma água aí também pra ajudar também a sair, a ventilar, entendeu? Aqui. Eu tô procurando deixar essa porta aqui aberta pra lá e tal. Pra poder, sabe? Areijar. Porque aqui não tem muita janela, gente. Não tem como, sabe? Você abrir muito lugar. Muitas coisas. Quando a gente chega aqui, nós estamos abrindo aquela portinha ali. Abrindo uma outra que tem lá em cima. Que aí dá uma areijada aqui também. Porque o cheiro aqui tava muito forte. Não é fedido, catinguento, não, sabe? Mas é... Mas esse cheiro assim de um tempo fechado. E tinha sujeira também, tá? Porque isso aqui a gente já varreu. Tinha bastante sujeira aqui. Mas a gente já deu uma varrida um pouco. Já tirou um pouco de telha de aranha. E tinha muita coisa aqui. Tinha fogão aqui embaixo. Geladeira. Então, muito tempo sem limpar. Muito tempo fechado. Mas... Mas aos poucos vai sair. Vai sair de sujeira. Depois eu vou limpar aqui também. Enfim, né? Vocês sabem. E... E esse espaço aqui é da lavanderia, ó. Ali tem as máquinas. Tem essa mesa que ela ia jogar fora. Eu falei com ela pra deixar. Pra mim. Que às vezes você pega a roupa dali. Coloca, né? Aqui pra dobrar. E... Enfim. É uma mesinha boa. Aí eu falei com ela. Não, não joga fora, não. É... Ontem a gente limpou aqui essas máquinas. Deixa eu... É meio que espalha aqui. Senão fica confidido. Nossa. Ontem a gente deu uma limpada boa aqui nessas máquinas. Eu já dei uma varrida boa aqui. Mas depois nós vamos limpar direito, sabe? E esse lado de cá é assim. Aqui tem um espaçozinho. Que na verdade dá escada. Mas que dá pra também colocar umas coisinhas aí, ó. Guardar algumas tranqueirinhas, né? Ó. Aqui tava lotado de coisa, gente. Mas pensa numa casa que tinha coisa. Nossa. Aí tiraram tudo. Tiraram tudo daí. É um espaço ótimo. Limpadinho, arrumadinho, né? Coração pretende pintar aqui, né? Pra ficar bem bonitinho. Vamos ver. Tomara. Dá pra organizar muitas coisas. Porque eu tô com as minhas coisas lá no storage. Eu tenho prateleiras que eu vou trazer e colocar aqui e organizar. Na garagem também, sabe? Vou colocar umas coisas na garagem. Quando eles tirarem as coisas. Quando eles conseguirem tirar, né? As coisas. E depois também eles vão dar uma arrumada nesses fios aqui. Porque tem assim muito... Tá um pouco bagunçado, sabe? Dá até pra eu secar a roupa aqui, gente? Tem uma corda aqui já, ó. Dá até pra eu colocar. Será que seca aqui embaixo? Porão? Não sei não, hein? Mas tem uma corda aí que eu acho que a pessoa que morava aqui secava a roupa aí. Então esse aqui é o porão, gente. Eu vejo muitas pessoas comentarem e falarem assim... Nossa, que medo que eu tenho desses porão americanos. Eu não sei porquê. Eu não tenho medo, gente. Não tem nada no porão, não. Às vezes é escuro demais, sabe? Mas o coração já chega trocando as luzes. Aqui ele ainda não mexeu, não. Mas lá em cima ele já trocou umas luzes. Umas luzes pra clarear mais. Até pros vídeos ficarem melhores. Porque se tiver pouca luz, os vídeos também não ficam prestando, não. Mas então, gostaram, gente, aqui do porão? Aliás, da casa toda. Eu amei esse espaço, gente. Os amigos aqui no karaokê. Ah, e o bom de porão, gente, que aqui é dentro da terra isso aqui, sabe? Deixa eu mostrar pra vocês. Essa janelinha aqui, ó. Eu não sei se vai dar pra ver lá fora. Tá vendo ali em cima, ali, ó? Gente, esses tijolinhos ali, aquilo ali já é o nível da... Aqui já é a terra ali, ó. Tá vendo? Então, pra você cantar aqui, é maravilha demais. É bom demais, gente. Dá pra cantar, dá pra fazer uma baguncinha, sabe? Porque karaokê não tem jeito, né? A gente faz bagunça. Ainda mais quem gosta de cantar alto, tipo assim, né? Não sei quem. Mas, então, dá pra gente se divertir aqui. Ai, amei esse espaço. Aliás, eu amei a casa toda, gente. Eu gostei da casa toda. Eu acho que... Eu não sei. Tô com pressentimento que eles vão ficar aqui muitos anos. Eu espero, viu, gente? Eu espero muito. Eu tô feliz demais, tá? Não reparem os cabelados. Nós estamos felizes demais de ter encontrado essa casa, sabe? E essas coisas que nós estamos fazendo aqui, ajudando eles, assim, a arrumar, tirar as coisas, limpar, arrumar a casa, é porque nós queríamos mudar, assim, com rapidez, né, gente? Por isso. Nós... Ah, não. A gente ajuda vocês e tal. E daí, nós podíamos mudar até o dia 20, né? De setembro. Se não, eu ia ter que pagar outro aluguel lá, não ia demorar, né? E eu queria sair de lá rápido. Então, enfim. A casa já tá em meio caminho andado. Agora é só eu terminar de, assim, de limpar e tal. Aqui eu ainda não vou ficar fatigada pra limpar demais, não, né? Porque as minhas coisas do storage, gente, eu vou demorar um pouquinho pra trazer pra cá. Vou trazendo devagar e também vou esperar eles tirarem um pouco de coisa da garagem pra eu poder colocar um pouco lá na garagem. Enfim, quem não sabe, eu fico falando storage. Quem não sabe, é o... É um lugar que eu pago pra guardar as minhas coisas, entendeu? É um espaço que eu pago pra guardar as minhas coisas, já que eu não tinha muito espaço nessa casa que eu tô morando. Lá não tem garagem nem nada. Então, a gente colocou lá a nossa mudança. Enfim, então, esse foi o tour da casa. Eu espero muito que vocês tenham gostado, gente, tá? Muito obrigada pelo carinho de vocês, pela torcida, tá? Pela torcida pra que a gente encontre um lugar bacana e que a gente fique quieto, né? Acho que nós encontramos agora. Tô muito feliz, gente. Um beijinho pra vocês e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau.